Eu acredito que vocês viram que o Arthur Lira ameaçou o Lula com a PEC da transição por conta do orçamento secreto. E aí o Lula teve que vir publicamente, bater um papo e distensionar as relações. A PEC da transição vai ser aprovada, pessoal. Só que o Arthur Lira já deu a letra das enormes dificuldades que o Lula terá a partir de 2023. E é por isso que o Lula acertou em cheio no perfil dos ministros selecionados até agora. Pessoas com alto poder de negociação para enfrentar um congresso muito hostil no ano que vem. Mas na sua opinião, Lula acertou com os ministros escolhidos? Você acha que o Arthur Lira é alguém digno de confiança? Deixe o seu like se você gostou da postura de Lula, se você gostou da nomeação dos ministros. E claro, se inscreva também no canal. E qual foi a ameaça do Arthur Lira? Vocês viram que a PEC da transição foi aprovada no Senado com uma ampla goleada. Link aqui no card. Só que o Arthur Lira não gostou das mobilizações do Lula nos bastidores com relação ao orçamento secreto. que vai ser julgado a partir agora, o julgamento vai começar propriamente dito, nessa semana com o voto da Rosa Weber. Também já fiz vídeo falando da situação do orçamento secreto do STF, link aqui no card. O Arthur Lira se sentiu traído pelo Lula, porque parecia que o Lula estava articulando nos bastidores. E aí o que o Arthur Lira fez? Ele falou o seguinte, olha, o texto da PEC que foi aprovado no Senado, ele não foi mandado para nós. E havia um acordo que o Alexandre Silveira, que era o relator da PEC no Senado, ele iria encaminhar o texto para a apreciação da Câmara dos Deputados e só depois nós iríamos aprovar no Senado e discutir aqui na Câmara. Só que como não foi enviado, o acordo foi rompido, então não garanto a aprovação do texto da forma como ele está. Então o que pode acontecer? Eu posso promover algum tipo de mudança nesse texto da PEC e o texto vai ter que voltar para o Senado, atrasando assim a votação. Então ele fez essa ameaça, porque ele estava irritadinho com o Lula e o orçamento secreto. Porque ele está aqui, que o orçamento secreto pode ser bloqueado. E se o orçamento secreto for decretado inconstitucional, o Lira é o maior afetado por isso. Porque esse instrumento é um instrumento de poder do Arthur Lira. E aí o que aconteceu? O Lula parece que apazigou a situação. Porque o Lula veio publicamente no discurso dele de posse, não de posse, de nomeação dos ministros, e ele falou o seguinte, eu estou disposto a conversar. O Lula mostrou e tem mostrado que ele quer fazer política pessoal. E é isso que ele vai fazer. E política é sentar e negociar, sentar e aparar essas. Olha, eu quero aprovar a PEC da transição. O que eu preciso fazer? Ah, você precisa me dar em troca o orçamento secreto. Tá bom, ótimo, que seja feito. Olha, mas o orçamento secreto tem esses problemas. Vamos tentar negociar para encaixar o orçamento secreto e solucionar esses problemas? Vamos, então vamos sentar e bater papo. Tanto que o Lula falou, eu sento para negociar com o Arthur Lira dez vezes, se for necessário. E vamos sentar e vamos bater um papo. E esse é o perfil dos ministros que o Lula selecionou. Tanto é que, logo depois, o Arthur Lira, ele veio com uma proposta para acelerar justamente a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados. Porque o que ele vai fazer? O Arthur Lira, ele quer anexar a proposta da PEC da transição a um outro projeto que está rolando lá. De um até um deputado do PTB, salvo me engano. Partido do Bob Jeff. E por que ele vai fazer isso? Porque ao anexar a proposta da PEC, num outro texto, a PEC não precisa passar por nenhuma comissão. Ele vai direto para a votação em plenário. Então isso acelera o trâmite de votação. E interessa a todo mundo, como você sabe muito bem. Então perceba que o Lula, com a negociação dele, ele conseguiu azeitar a relação com o Arthur Lira e vai ter a aprovação da PEC de um modo mais célebre. E o Arthur Lira também não tinha muita opção, pessoal. Porque o governo Bolsonaro foi um governo péssimo. A ponto de ter dinheiro em caixa, porque teve superávit primário, mas não conseguir pagar as despesas agora no fim do ano. Não tem dinheiro para pagar nada o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele se auto quebrou tendo dinheiro em caixa. Somente alguém genial como o Bolsonaro e o Paulo Guedes que conseguem chegar nessa posição. E pelo fato do dinheiro ter acabado, mesmo tendo dinheiro em caixa, o Bolsonaro teve que bloquear o orçamento secreto. Então os repasses do orçamento secreto que o Arthur Lira prometeu agora no fim do ano foram bloqueados. E eles vão ser desbloqueados com a aprovação da PEC da transição, com um dispositivo que vai ser colocado lá. Então a PEC da transição, ela não vai somente deixar o Bolsa Família fora do teto de gastos por dois anos. Não. Ela vai solucionar problemas do próprio governo Bolsonaro, como no caso do orçamento secreto bloqueado. Então o Lula está fazendo essa PEC e ele falou isso no discurso dele de nomeação dos ministros, que o objetivo é justamente solucionar problemas feitos pelo governo Bolsonaro. E se não fosse pela PEC da transição, o Arthur Lira não teria outro instrumento. Então ele ficou sem opção e o Lula soube negociar muito bem com o Arthur Lira. Mas o que você achou dessa negociação do Lula com o Arthur Lira foi bem feita? O Lula poderia enrijecer mais? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Então você começa a perceber os objetivos claros do Arthur Lira ao fazer essa ameaça com o Lula. O primeiro ponto foi se valorizar como sendo um articulador do Congresso. Ele quis mostrar para o Lula o seguinte, você vai ter que sentar para negociar comigo durante todo o seu mandato ou no período que eu estiver na frente da presidência da Câmara dos Deputados. Porque eu tenho esse poder para barrar. Eu sou o todo poderoso princeso da Barra de São Miguel, Arthur Lira. Esse foi o ponto. Depois o Arthur Lira quer a manutenção das RP9, que é o principal instrumento de poder do Legislativo. O Arthur Lira não quer que o eixo de poder volte para o Executivo. Ele quer manter o eixo de poder no Legislativo via orçamento secreto. Claro. Então ele não quer que o Lula atrapalhe ou venha fazer qualquer tipo de interferência no julgamento que vai começar a ficar mais quente a partir agora da próxima semana. Esse foi o objetivo dele. Se valorizar, manter o orçamento secreto e manter os poderes no Legislativo. Só que os deputados também tinham interesse nessa ameaça do Arthur Lira. E por quê? Porque os deputados, até o momento, eles estão se sentindo desvalorizados pelo governo de transição. Porque se vocês repararem, o Lula só está articulando com o Senado. E os ministros que foram até agora indicados são todos senadores. O Dino, também está sendo discutido um ministério para o filho do Renan Calheiros. Também o Eduardo Braga, que é senador. Então há toda uma discussão envolvendo o Senado e não está envolvendo a Câmara dos Deputados. Então os parlamentares, eles querem fazer parte do governo Lula. Eles querem ter os seus... serem prestigiados. Claro, todo mundo quer prestígio. Então a Câmara dos Deputados entrou nessa com o Arthur Lira, reforçando o poder do presidente da casa para conseguir ter mais prestígio no Lula. E tudo isso, o governo Lula, e tudo isso tem mostrado, pessoal, que o Lula acertou em cheio na nomeação dos ministros. Porque se o Congresso, hoje, o Congresso atual, já está demonstrando dificuldades com o Lula, para o Lula, imagina a partir do ano que vem que o Congresso vai ser mais bolsonarista ainda, ou seja, mais hostil com o governo Lula. Então é uma situação difícil. Por isso que o perfil de todos os ministros selecionados até agora foi um perfil acertado. O Lula acertou em cheio, porque todos os ministros têm um grande perfil de negociação. Já fiz comentários mais abrangentes sobre a escola de cada um deles, link aqui no card. Mas o Lula vai precisar disso. E as críticas que estão sendo feitas, ah, porque não selecionou nenhuma mulher, ah, porque não colocou nenhum cachorro, ah, porque não colocou nenhum negro, ah, porque não colocou nenhum careca, são críticas tontas. O que o Lula vai precisar nesse momento são de pessoas com grande poder de negociação. Se não tiver uma mulher que tenha poder de negociação para negociar com esse Congresso estímulo, não adianta colocar. Não adianta colocar a Glaze Hoffman para ser ministra, sendo que ela não tem capacidade de negociar. Glaze Hoffman foi ministra do governo Dilma, ministra da Casa Civil, foi uma péssima ministra. Nunca o Executivo teve tanto problema de negociação com o Legislativo quanto na época de Glaze Hoffman. Da mesma forma que o Lula não vai colocar o Aluísio Mercadante, porque o Mercadante é considerado um cavalca dura. Ele não é alguém que saiba negociar, que saiba negociar. Então não adianta ter esse tipo de perfil. O Lula precisa de ministros que tenham capacidade de negociar. O Fernando Haddad, por exemplo, eu tenho inúmeras ressalvas com relação ao ProUni. Um capítulo da minha tese foi uma crítica ao ProUni. Só que o Fernando Haddad com o ProUni, ele beneficiou muitas pessoas negras, muitas pessoas de baixa renda, muitas pessoas da periferia e muitas mulheres. Então você não precisa ter uma mulher, você não precisa ter um negro, você precisa ter alguém que consiga encabeçar esse tipo de demanda da sociedade e que tenha poder de negociação. Porque se não tiver poder de negociação, não vai passar por esse congresso, que é um congresso muito hostil com relação ao Lula. Até o momento, eu fiquei muito satisfeito com as nomeações dos ministros. Mas e você? Coloque nos comentários. Tchau. 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 Tchau.